Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo Deus na frente, nós no vácuo Estamos aqui em Santana Certo? Partiu o Bom Retiro Só que os caras param as motos, um em cima da outra aqui Aqui São Paulo é embaçado Quero mandar um salve pro meu amigo Lá de... Esqueci o nome da cidade lá Estamos aqui em Santana, né? Pera aí, deixa eu ver o nome dele aqui O cara sempre tá lá nos canais, nos vídeos lá comentando Dá um salve pra ele, lá do Ceará, lá Vamos ali pra... Estamos aqui em Santana Vamos ali pra... Bom Retiro Salve para o... Flávio Silva, lá de... Quixadá, Ceará Salve pra... Flávio Silva, Quixadá, Ceará É, nós que heróis Muito obrigado, sei quem tá... Para um tempo pra assistir os nossos vídeos aí Nós não editamos os vídeos Nós só gravamos aí E... E posta no Youtube Entendeu? Tem uns caras aí que tá falando besteira aí Vendo os vídeos só pra comentar Que os vídeos é isso, que os vídeos é aquilo Mano, se eu não gosto de uma coisa Eu nem assisto, bicho Você que assiste meus vídeos aí pra ficar falando... Groselha aí Nem para o tempo, nem para o seu tempo pra assistir os vídeos, mano Você não gosta, não assiste Ninguém é obrigado A gostar de ninguém Certo? Nem Deus agradou a todos Imagina eu Aqui é o verdadeiro... Aqui é o campo de Marte Santana Campo de Marte Entendeu? Aí os caras... Tem um cara aí que fica assistindo os vídeos Só pra comentar... Que é isso, que é aquilo Que o vídeo é isso, que é aquilo Não assiste, mano Não se inscreve Desinscreva do canal E pronto, mano Ninguém é obrigado a... Eu não assisto vídeo de ninguém pra tá... Falando besteira, não Dos vídeos dos outros, não Se eu não gosto do meu conteúdo É simples, mano Não assiste Aí o Flávio aí tá dando maior moral aí Lá do Quixadá, do Ceará lá Salve a galera do Quixadá, do Ceará E toda a galera do Ceará aí Pernambuco, Bahia Portugal Pessoal que me assiste aí Muito obrigado aí Salvador Rio de Janeiro Só tenho que agradecer aí, beleza? Aí os caras ficam falando... Groselha aí Que diz que é aquilo Que não sei o quê Ô, não assiste, mano Você não gosta da minha pessoa Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, não Eu, quando eu não curto alguma coisa de uma pessoa Eu não comento nada, não Já tem tantas coisas negativas na vida da gente E aí a pessoa fica botando você pra baixo ainda Entendeu? Não gosto Não assiste, mano É simples Eu, quando eu não gosto de uma coisa Eu não vou lá, não assisto E nem comento nada Fico na minha Se não for pra ajudar Eu não tô aqui A pessoa que não tá aqui pra atrapalhar ninguém Se eu não vou ajudar Atrapalhar que eu não vou Ninguém sabe o dia a dia da gente Eu não edito os vídeos Não faço nada Só gravo e posto É meu dia a dia, bicho Se você não gostar O problema é seu, entendeu? Tô aqui pra agradar ninguém não, fião Campo de Marte Santana Que é a famosa ponte das bandeiras Bandeirantes, né? Fala Então pra esses aí que me apoia Da hora, mano Muito obrigado mesmo Só tenho que agradecer aí de coração Olha aí Olha o Tram Sextaferona Tá como? Solzão Trincano Aqui não vai sentir Do... 23 de maio Só que na hora de fazer aqui Primeiro o Braz Perdizes Depois não vai pra Moema Mais tarde E a pegada é essa aqui Corredor Eu só ando de boa, mano Só ando de boa Quem vem ver aí na rua Aí até as caras falam Ah, você é pé de breque Não sei o que não Eu tenho uma hora da minha vida Já tomei vários Já tomei uns três Uns três tombos aí Que não foi Graças a Deus Nunca quebrei nada Mas não é ruim pra caramba Quando você cai, mano Alguém te derruba Entendeu? Então ando de boa, mano Essa motinha velha Já não tem freio direito Tem... Pastilha nova O... A luna de freio Mas não freia, mano Não dá pra entender Então ando de boa, bicho Ando de boa De boa na lagoa Pra acelerar pra quê? Meu trampo não exige que eu acelere Certo? O contrato O pessoal já fala lá O trabalho vai de boa Precisa correr Tem uns com horário Você tenta chegar num horário Se não der também paciência E vamos que vamos Vou correr pra quê? Cair aí, se machucar Aí fica ferrado numa cama aí Não vem ninguém aí Seguidor Não vem ninguém ajudar você não, fio Ninguém vem te fazer comida em casa não Então Se o próprio patrão Fala pra você andar de boa Por que que eu vou correr? Aqui é a Avenida do Estado A direita ali é o Detran Da Armênia, né? Falar nisso o cara queria que eu viesse Assim, antes na Armênia Vai vendo as ideias O cara tava lá na Vila Formosa Ele queria que eu trouxesse um documento aqui Diz ele que só era pra deixar aí Falei, beleza Aqui é Tiradentes Santos Dumont que diga Pra esquerda ali é Tiradentes Você vai pra 23 de maio Vamos entrar por aqui que não vai no Brás No bom retiro que diga Então o cara queria que eu viesse lá da Vila Formosa Pra esse Detran aqui Trazer um documento Falei pra ele Mas não, 50 não 50 é quanto? Não, mas não sei o que E tal, tal, tal Falei, meu Dá pra fazer uns 40, vai É só pegar o documento e deixar lá Ah, é Falei, meu Mas você acha que lá Você chega e não tem fila Não, ah, não tem fila Falei, meu Faça o Detran direto lá pra patroa Lá, pro pessoal da empresa Tem fila Assim, você não chega lá no Detran Simplesmente já vai lá e deixa o documento Tem que ter fila Tem que ter senha Não, mas é Não sei O que eu falei Então faz o seguinte, mano Você pega o carro e vai Faz seu trampo Certo? Se você acha que é fácil Você pega o carro e faz seu trampo Oh, sai lá da Sonaleste, Vila Formosa Pra trazer um documento aqui no Detran Detran é embaçado Não tem jeito Detran é que nem cartório Aí esse cara quer pôr valor no seu serviço Então pega seu carro e vai Ou então chama o aplicativo Pra você ver quanto você vai pagar Você chega aqui que você vai ter que pagar estacionamento Você vai ter que pagar Vai ter que arrumar estacionamento Você vai ter Entendeu? Na rua você tem que deixar ele andar Um pedação a pé Não, os caras acham que é fácil Trampo de motoboy é fácil É tudo de graça pros caras Os caras querem tudo de graça Então pega seu trampo e vai lá e faz Falei pra ele Não gostou muito não Bom, quer dizer que você quer o trampo Ele quer dar valor no meu serviço Ah, dá licença Ah, dá licença Então, daí eu falei pra ele, deixa quieto Deixa quieto Vai lá, faça seu trampo E é isso aí Chegamos aqui no destino Aqui, bom retiro Se gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta Se não for inscrito pra dar aquela força Não esqueça de clicar no sininho Porque o YouTube tá bugado O pessoal tava falando muito que não tá chegando nos vídeos Eu tava vendo nos vídeos lá Que tem muito vídeo meu que tá sendo assistido Mas não é o pessoal que se inscreve É outro pessoal, beleza? Valeu, fui! Tchau 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 Tchau